salve rapaziada beleza aqui é o maico voltando com o detonado de cypher fluker 3 é mano a aventura tá que tá né velho vamo junto podia você já deixa aquele like agora no início do vídeo que depois eu tô nos comentários de você ok vamo lá lembrando a vocês que todos os detonados do canal estão na playlist do mesmo do canal né iniciando aí com a gente onde está meu pai? teu pai me mandou para ajudar você me chamo teresa, minha mãe está dando a luz você tem uma arma para me proteger vou deixar que eu vou te cobrir, vamo junto um momento, tenho que colocar a esta amiguita o que é isso? opa estou tentando prestar atenção que pode ser que tenha algum vai ter inimigo na situação aí né falcon que delícia cortei de novo? é muito complicado esse labirinto aqui mano não Has tardado na eternidade. Me ajuda-me! Caraca, meu irmão! Vocês viram, mano? Que que é isso, velho? Caraca, eu botou um fuzil na... Mano... Na moralzinha, velho. Mano, o cara desceu ali, mano. Botou um fuzil na cara da gente, mano. Vou pegar essa arma aqui e dar prosseguimento. Tem que ficar ou não, cara? Você tem que morrer pra você aprender da onde os caras tão dropando. É complicado, cara. Você não vê os caras vindo de longe. Os caras simplesmente dropa ali em algum lugar. Vou aqui, ó. Tá vendo? E nem aqui que é pra mim ir. É pra lá, mano. Os caras droparam atrás agora. Não, pra cá não é. Com certeza. Será que é pra cá? Não, vai pra cá. Nossa, que complicação. Tem mapa, mano. Tem? Vai vir mais dois ali. Vai vir mais dois ali. Olha o corquinho dele ali, ó. Aparecendo, ó. Toma. O cara tá em cima. O cara tá em cima. Nesse pouquinho, não. Caralho, não morreu. Que isso, velho. É. É. Hum... Hum... Aqui? Ponte-las, eu poderei manejar-me sem elas. Caraca, eu estraguei o cara, mano. Mentira, mano, eu botei na cabeça do cara, mano. Porra, mano, para de show, o cara tomou tiro pra caramba, meu querido, o que é isso? Mano, não dá tempo não, velho. Caralho, o cara já vem matando. Mas na moral, velho, na moralzinha mesmo, velho. Vou ferrar aqui esses caras, cadê? Toma, seu outro mundo aí, otário. Nossa, mano, que caô, mano. Toma, seu otário. Ponte-las, eu poderei manejar-me sem elas. Porra, agora... Dá para pegar munição aqui, porque eu não sou burro. Maluco, muito difícil andar com isso aqui, mano. Tchau. 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 Ah, mano, o que que é isso? Mano, como assim, velho? Se você tá descarregando um aço no cara Como é que o cara não morre, velho? Para com essa porra Porra, para de mentira Porra, meu irmão Eu descarreguei dois pentes em cima do cara E o cara não morreu, velho Para de show, mano Porra, fico puto com isso, cara Porra, colete não é... Não é invencibilidade não, brother Porra, o cara tá de colete Beleza, mano, mas porra Fuzil, porra, M16 na cara Não mata não Porra, até mesmo no peito, cara O M16 colado, ele arrebenta tudo, velho Isso é questão de lógica Porra Nunca vi colete Porra A queimar roupa Eu tomar de 12 A M16 Nunca vi colete assim Nunca vi colete assim, não, mano O que tem aqui embaixo? O que tem aqui embaixo, mano? O que tem aqui embaixo? Eu nem sabia, vou deixar esses caras para trás Ai o cara não vem Ai pra puta que pariu Caral, o cara bugou ali mano Ponte-las, eu poderei manejar-me sem elas Pô, vai cair Fzi Fui Fui Amém. Amém. Caramba. Fazia chata, brother. Este descodificador está a ponto de dar com o código de acesso. Só quedam uns minutos. Objetivos nas escaleras. Próximo. 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 Ah, que isso, velho? Os objetivos aqui Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com destruir o negócio Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com o pai Temos que tirar ela daqui agora mesmo A NSA está aqui e não acho que suas portas de segurança Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso Caramba, velho Um lugar confuso Não tem nada a ver com isso Não Não tem nada a ver com isso 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 Caramba, velho Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso Ah, tá Será que é aqui, mano? Não tem nada a ver com isso Ah, porra Olha isso, cara. Caralho, cara entrou lá. A injeção da mãe dele. Não sou médico, mas espero que isso sirva. Agora que o chavo vai esquentar. Olha a coroinha, mano. Samba. Não sei se posso fazer isso. Bora, coroa. Vai logo. Porra, quase deu dor de cabeça. Vamos voltar a mulher grávida até o elevador. Acabou ainda não, vi. Por aqui abaixo, mamãe. Por aqui abaixo, mamãe. Vamos lá. 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 Vou fazer isso por os aires para frenar eles de uma vez. Você vai ser secreto, mano, não é? Caramba, velho. Trocação intensa, velho. Já vejo. E desde que ele ajudou a simular a sua morte, que estava fazendo? Sobre todo, estava seguindo a uma mulher chamada Mara Aramon. Uma agente soviética. Ela estava ligada de algum modo à agência, mas nunca entendíamos a sua conexão. Parecia estar trabalhando para a agência e para os rusos, mas também nos ajudou, como se estivesse jogando por nós. Não entendo. A ela se lhe dá bem não deixar rastro. Como creu que eu estava morta, deixou de buscarme. Provavelmente o lugar mais interessante onde ela encontrei foi na sua oficina, falando com você. Espere! Não podem entrar assim! Não! Estos são agentes do gabinete do fiscal especial. E traem uma ordem de arresto. Caramba! Tá lá, mano. Galerinha fechando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado se você assistiu até aqui e está acompanhando o Detonado. Não esqueça de comentar. Deixa aquele like e compartilhe com o amigo que estamos juntos até o final desse jogo aí. Beleza? Valeu! Boa linha Japão! Tchau! Tchau!